Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Lisa Leve Solta aqui no YouTube. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui sempre comigo todas as noites, a gente aqui batendo um super papo com os meus convidados. Queria muito agradecer a todos vocês que estão me acompanhando pelo Instagram e também pelo meu canal no YouTube. Já clica, clica já no sininho, já ativa o sininho, você que está no YouTube, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Hoje o meu convidado, ele está lá em Recife, está em Recife, na minha cidade, na verdade está em Olinda, né, esse meu convidado. Está em Olinda e nós vamos bater um papo aqui através do nosso Instagram e também do YouTube. Então, eu vou esperar só o meu convidado chegar para a gente bater esse papo. Quero muito agradecer a todos vocês que sempre me mandam aí recadinhos pelas redes sociais. Muito obrigada a todo mundo que sempre está me mandando pelo Instagram, sugerindo alguns cantores. E o Pato Problema, que é esse cantor que eu vou entrevistar, foi sugestão de vocês, tá? Então, vamos ver se a gente já convida aqui, quero convidar o Pato, quero ver para ele já entrar aqui comigo. O Pato Problema, esse cara super bacana, que a gente vai ter o prazer de conhecer aqui. Gente, até a Anitta adorou, adorou o trabalho dele. Ele que é um dos cantores de brega funk mais conhecidos lá em Pernambuco. Então, vamos aguardar ele chegar por aqui. Ai, gente, eu queria muito agradecer a vocês também, que sempre estão me encaminhando as sugestões para o 11976645340, que é o nosso WhatsApp daqui do canal também. E caso você queira aí sugerir algum convidado, manda para a gente, tá bom? Pato Problema, cadê você que não está chegando? Cadê ele, gente? Cadê Pato Problema que não chegou ainda? Olha só, cadê ele? Daqui a pouquinho está chegando por aqui, a gente vai conversar. Um beijo para Rogério, Chantala, linda, maravilhosa. Também te amo. Simone e Tânia, um beijo. Gente, tem muita gente aqui. Eu adoro quando vocês me mandam recadinhos. Amo, amo. Deixa eu ver quem mais. Ai, tem o Gabriel também. O Gabriel, que também é meu conterrâneo. Tá por aqui. Gabriel, um beijo também. Marli Fernandes. Lisa, sou da área rural de Xerém. Muito sua fã, super simpática e sempre me dá a maior atenção. Beijo, Marli! Nossa, Xerém, nunca fui em Xerém. Criei em Xerém, nunca fui. Dian Tunes, um abraço para você. Cadê, gente? Cadê o pato que não chega? Cadê o pato que não chega, gente? Aqui! Aqui! Vamos convidar ele. Para ele entrar aqui com a gente. O pato problema, que já está chegando. Vamos lá, vamos lá. Está chegando aí o nosso convidado de hoje. Beijos, Ivan Santos. Olha aí. Oi! Boa noite, Lisa. Tudo bem? Tudo ótimo. Apareceu. Estava todo mundo. Cadê o pato? Cadê o pato? E aí? Chegou você. Não tem problema aqui na colecção. Agora estamos aqui já. Seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Lisa Leve Solta, ao Instagram, a galera do Instagram que está assistindo a gente agora também. Muito obrigada por esse carinho, por você ter aceito aí bater esse papo com a gente. Que você que não sabe, você tem uma sugestão para o nosso canal. Olha que chique, de algum fã. Só agradecer. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando um pouco da minha caminhada, um pouco do Brega Funk de Recife. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Eu, assim como você, também sou pernambucana, né? Então, eu sei das dificuldades de que é a gente estourar, entrar no meio artístico e conseguir chegar onde, de fato, a gente quer chegar. Então, eu queria que você contasse para mim um pouquinho, que eu sei da realidade, né? Mas hoje eu acho que está muito melhor, viu, Pato? Com certeza. Mas você sempre gostou de música? Sempre gostei, desde pequeno. Minha família sempre gostou de música também. Só que eu acho que da família, eu acho que eu sou o único músico da minha família. Mas sempre gostei. É mesmo? Você é o único que canta e que dança e que arrasa? É, Daniel. A minha família é, mas eu acho que depois de mim, os sobrinhos e as crianças que estão vindo aí vão querer cantar também. É mesmo? E você é de qual região aí? Eu sou de Olinda aqui, a terra do carnaval. Bastante conhecida. Cidade bem rica em cultura, em música, em dança. Tem várias coisas aqui. Cidade humilde, mas muito bonita também. É verdade. Eu amo Olinda. Olinda é um dos lugares mais lindos desse país. Um lugar maravilhoso. Com certeza. E aí você mistura todos os ritmos na sua música. Até que você canta o brega funk, né? Que o brega funk está dominando, na verdade, o país. Eu já conhecia o brega funk há muito tempo, porque esse ritmo já toca há muitos anos aí em Recife, que é o brega, né? Inclusive eu sou apaixonado por brega. E aí vocês misturaram tudo com o funk. Por que a mistura? Bom, a mistura já vem... A gente mistura tudo, né? No brega funk é um ritmo que a gente mistura várias batidas, sampleia várias coisas. E hoje a gente vem... A gente sempre correu junto com o funk, porque era um ritmo também que parecia muito. Por ser um ritmo de periferia, por ser um ritmo também de comunidades mais pobres, mais carentes e tal. Até pela cultura, pela educação do brasileiro mesmo. A gente sempre foi misturando essas coisas e foi dando o que deu. Até chegar agora nessa parada de passinho. Que está contagiando o Brasil, a dança, tudo. Alguns famosos também fazendo, dançando. É verdade. É mais em evidência do que como era antes. Você acha que o ritmo tinha que ter mais espaço na mídia? Com certeza, com certeza. Mas eu também acredito que é um ritmo novo, né? É um ritmo que a gente não tem nem... Tem pouco tempo, assim. E a gente está conquistando bastante coisa de dois anos pra cá, três anos pra cá. É um ritmo que cresceu bastante. Está concorrendo... Tem músicas hoje de brega funk concorrendo prêmios da MTV. Concorrendo em várias categorias, músicas tocando em rádio, artistas grandes reconhecendo a música. Gravando também, como foi o caso de Pabllo Vittar. E vários artistas também que mandam também, que gostam também. Mas você acha que existe ainda um preconceito ou não? Ah, eu acho que o preconceito existe. Existe aqui em Recife bastante. Eu acho que agora eu não sei como é que está no Brasil. Eu não sei como é que o Brasil enxerga. Eu acho que o Brasil enxerga de outra forma. Aqui em Recife, a galera enxerga de um jeito. Mas eu acho que no Brasil a galera enxerga mais na resenha mesmo, do passinho. Essa parada, apesar da música ser um pouco sensual, essas coisas, a galera fala e tal. Mas... É isso. O povo gosta de que faz. Você já é pai? Estou. Tenho duas crianças, Lara e Léo. O casal. E você deixa os dois dançarem? Já dança? É, já dança. Ele e ela já dançam, quadradinho e o resto. É mesmo? Eles arrasam? Já arrasam. Léo também. Tem um tem dois anos, o outro tem três anos. Mas eles já são contagiados. Aqui em Recife é normal, a gente vê. As crianças já curtem, já dançam. Inclusive, tem crianças já reconhecidas no Brasil, dançando o passinho. É muito engraçado mesmo. O poder das redes sociais hoje é muito importante. Através do Instagram, esse vídeo, essas paradas. Até quem dança, acaba tendo mais visibilidade até de quem canta, às vezes. O passinho tá muito forte, pô. É verdade. Tá tão forte que até a Anitta gostou do que você fez. Foi, foi. Você pegou a música de Ludmilla e de Anitta e transformou essa música que até ela gostou. Foi. Fizemos um remix. Fizemos um remix do Brega Funk. Eu sempre tentei apostar nos artistas. Já conheci o intuito de eles poderem reconhecer a música e repostar e mostrar pra outras pessoas. E aí o ritmo, além de eu também ter visibilidade, o ritmo também teria visibilidade. E foi bom. Foi um reconhecimento bom dela. Ela pôde dar uma força. Ela não dançou, ela reconheceu minha música, mas ela dançou também outras músicas de alguns parceiros. Eu sou uma música lidadada, eu sou uma música de Felipe Original também. Aí é só força, pô. Só força pro ritmo. Você recebeu um recadinho por inbox da Anitta? Ou você recebeu um recadinho na sua publicação? Não, eu recebi das pessoas. Não tive um contato assim direto com ela, só quando eu recebi o convite de ir pra um show dela e tal. Mas a mensagem eu recebi das pessoas. Ela fez um vídeo, aí foram os portais de Recife, notícias. Meus amigos também mandando. Não esperava também. Tipo, eu fiz um negócio achando que ia acontecer, mas eu não esperava que ia chegar, né? É, porque como já é normal pegar uma música, transformar ela no brega-funk, isso já é muito normal. Mas o artista pegar a música e mostrar isso pro mundo, pra você foi sensacional, né? Foi, foi muito gratificante, foi um dos melhores momentos da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Foi isso que ela fez aí por mim. Sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores momentos aí. Deu muito orgulho aqui a Recife, a minha família, meus amigos, foi muito massa. Everaldo Matheus está acompanhando essa live. Um abraço pra você, Everaldo, que também é pernambucano, da Recife. Uma das pessoas mais especiais também na minha vida, ele sabe disso. Um querido, adoro ele. Grande produtor, viu? É. Sim, sim, grande amigo também. Grande amigo, grande profissional também, já trabalhei com ele, já tive a oportunidade de me ajudar em muitas coisas, em ideias, em palavras, em muitas coisas. Everaldo, um grande profissional aqui de Recife, um dos maiores produtores mesmo, sem dúvida nenhuma. Forte abraço aí, irmão. Olha só, aí tem aqui a Denilde falando, Oi, Elisa, sou sua tieta do TV Fama, beijos, Denilde. Tem muita gente mandando recadinhos aqui pra gente, mas, Pato, você, na tua infância, você teve uma infância muito difícil? Ou foi tudo muito fácil, assim, que você chegou já com tudo berço de ouro? Não, tipo, graças a Deus eu tive minha mãe aqui, sempre por mim, a minha ajuda... nos meus estudos, eu fui uma pessoa, eu tive a oportunidade de estudar um pouco, apesar de ser um pouco levado, mas eu tive a oportunidade de estudar e isso me ajudou bastante também. Agora, tipo, eu não tive pai, em muito momento foi eu e ela, aí muitas vezes eu tive que trabalhar, tive que correr atrás também, aí eu conheci a música e quis seguir minha história nela, vi que eu poderia ter alguma coisa nela, aí comecei a correr atrás, comecei a fazer amigos, a gravar música, aí tive que batalhar, trabalhar, tudo. Aí, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi depois mesmo que eu comecei a cantar, que era pra ver o que eu queria mesmo. Que eu fui tendo família, mulher, filho, e as coisas não estavam tão boas, a gente tinha que fazer sucesso e o ritmo aqui é muito concorrido. Em Recife, é muito MC, é muita gente, a gente só tocava aqui, aí era muito difícil antes. Mas graças a Deus, graças a Deus, depois da Anitta, depois do remix desse de Anitta, deu uma melhorada bastante aqui no meu nome, no Nordeste, ajudou bastante. Vocês chegaram a passar fome ou não? Não, assim, eu não posso dizer que eu já cheguei a passar fome. Eu já tive dificuldade, assim, de não ter o que comer. Passar fome é uma parada muito, né, muito forte. Graças a Deus, Deus não me permitiu isso, assim, de eu ter que passar. Mas eu passei com muita dificuldade na minha vida, de eu precisar de amigos, de eu precisar de família, minha mãe também. Mas graças a Deus, hoje a gente consegue ter uma condição, a música também me dá uma condição de vida, não de ser rico, mas de pelo menos de eu colocar uma comida na minha mesa, dar uma força na minha família. Isso que é importante, de eu batalhar para eu chegar lá, né? O brega funk não deixa de ter uma resistência, né, para tantas comunidades. Mas muitas pessoas, muitos MCs, eles vêm dessa dificuldade, muitos MCs mesmo. Eu também venho dessa dificuldade, mas, assim, não estou nesse ponto crítico aí, entendeu? Mas muitos amigos meus, tenho muitos amigos que vêm de dificuldade mesmo, agora com a pandemia, a gente está sem fazer show aqui em Recife, não tem como a gente fazer nenhum show, porque a gente toca em casa de show, a gente não toca em barzinho. A gente toca em casa de show, o público quer dançar, o público quer se acudir e tal, entendeu? Aí acaba sendo, está meio difícil para várias pessoas, né? Para vários amigos aí, está difícil para caramba, para mim também. Mas com fé em Deus, tudo vai voltar ao normal. Nesse momento aí de pandemia que está difícil, como você falou, de fazer show, parou tudo desde março, né, por causa da pandemia do coronavírus. E aí, no caso, vocês... Só baixa um pouquinho o teu telefone, um pouco, Pato, isso, para a gente ver, isso. Por causa dessa pandemia, aí como vocês conseguiram, como você conseguiu sobreviver? Como você está conseguindo sobreviver? Bom, vamos conseguir, a gente consegue ter os direitos de internet através da UBC, através da ONRPM, que são plataformas que divulgam o nosso trabalho para todas as plataformas digitais. E rendem um percentual de dólar e tal, que a gente transfere para real. Aí, devido aos acessos, nosso trabalho e tudo, a gente consegue ter essa grana, entendeu? Entendi. Então, a internet é um valor que dá para a gente se sustentar, entendeu? Hoje você se sustenta só da música, não tem um outro trabalho a parte. A internet está meio fraca, né? Estou aqui no salão do colega meu. Não tem problema. Não, hoje eu só vivo só de música. Tem uma loja aqui também, no salão do colega meu, uma loja de roupa que a gente vende e tal. Mas hoje em dia eu trabalho só com a música. Que legal. E a música, e você já revelou outros talentos também aí, de Pernambuco? Tem um menino, tem um colega meu que a gente está lançando agora, o nome dele é João Ventura. A gente está trabalhando ele, um moleque humilde também, de família. Acredito muito nele, no potencial dele. João Ventura tem uma voz muito bonita também. Assim, eu lembro de eu ter gravado com muita gente no começo, muito MC que já pediu para gravar comigo. Eu lembro de eu ter gravado. Tudo isso, entendeu? Entendi. Mas já teve artista aí famoso, daí da cidade, que já te disse não e depois voltou atrás? Não, não. Não assim, não. Acho que não. Graças a Deus aqui, eu tenho grandes amigos aqui em Recife. Tipo o Ned Verde, da Daboladão, MC Tocha. A maioria das minhas parcerias sempre foram bem feitas. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema assim não, de parceria não. É porque é difícil levar o não, né? É, não, mas acontece. Acontece. Hoje é aniversário do meu irmão Ned Verde, quero também desejar o parabéns a ele. Acabou de aniversário. Ah, ele está aqui? Ele está aqui. MC Nend Verde, é isso? É. Nend Verde, pode ser assim? É assim que fala? Isso, MC Nend Verde. Talento brabo também. Parabéns a você. É conhecido no Brasil também. Talento brabo, moleque bom também, de coração bom. Parabéns. Vamos qualquer dia, então, emprestá-lo também, se Deus quiser. Vamos sim, vamos sim. Vamos arrasar. E não existe uma vontade de vir para cá, para o lado de cá, São Paulo, Rio de Janeiro, tentar fazer uma turnê por aqui? Tem sim, tem sim. A gente foi... Eu fui para São Paulo agora através da Love Funk. Quero agradecer também ao meu parceiro Eagle Play pelo convite, que fez esse convite para a gente. E a gente foi, gravou um trabalho na Love Funk, que hoje é a segunda maior produtora do Brasil. É uma produtora sócia da Condizilla e tal. E foi bem prazeroso também poder conhecer São Paulo, uma cidade gigante, a música também aí batendo forte pra caramba. Tudo diferente, com outro mundo, outro mundo, com certeza. Rio de Janeiro ainda não conheci, não. Mas pretendo. Quem é? Rio de Janeiro ainda não conheci, não, mas pretendo. Legal, vai gostar também do Rio. Agora, me fale uma coisa. Que tal jogar uma proposta, então, de fazer uma gravação com a Anitta? E aí? Ah, seria um sonho, né? Era um sonho realizado. Já jogou um sonho? Eu ainda tenho esse sonho. Não, estamos trabalhando, né? Vamos trabalhar. Tenho alguns contatos. Meu amigo César, que trabalha com ela diretamente também, que me ajudou muito no contato com ela. A gente trabalha de vez em quando, eu mando umas músicas, tento um remix, entendeu? E vamos trabalhando devagarzinho. Ah, então existe um sonho de gravar com a Anitta, a princípio. Com certeza, uma composição minha, minha e dela. Algo bem original, entendeu? Algo que não fosse assim, que eu pegasse e colocasse. Algo que fosse o meu e dela mesmo. Você já escreveu algo pra ela? Assim? Essa vai ser pra Anitta, eu vou entregar pra ela quando eu encontrar com ela. Ah, assim, pra pegar assim, não, né? Mas eu acho que eu faço na hora. Você faz assim, não fica na hora? Ah, se eu me encontrar com ela, com certeza ela vai ser minha inspiração. Entendeu, Lissa? Fazer na hora. Entendi. Você está solteiro ou está casando? No momento eu sou solteiro. Estou sozinho, estou procurando um amor mais pobre, mais carente e tal. Até pela cultura, pela educação do brasileiro mesmo. A gente sempre foi misturando essas coisas e foi dando o que deu. Até chegar agora nessa parada de passinho, que está botageando o Brasil, a dança, tudo. Alguns famosos também fazendo, dançando. É verdade. É mais em evidência do que como era antes. Você acha que o ritmo tinha que ter mais espaço na mídia? Com certeza, com certeza. Mas eu também acredito que é um ritmo novo, né? É um ritmo que a gente não tem nem... Tem pouco tempo, assim. E a gente está conquistando bastante coisa de dois anos para cá, três anos para cá. É um ritmo que cresceu bastante. Está concorrendo... Tem músicas hoje de brega funk concorrendo prêmios da MTV. Concorrendo em várias categorias. Músicas tocando em rádio. Artistas grandes reconhecendo a música. Gravando também. Como foi o caso de Pablo Vittar. E vários artistas também que mandam, que gostam também. Mas você acha que existe ainda um preconceito ou não? Eu acho que o preconceito existe. Existe aqui em Recife bastante. Eu acho que agora eu não sei como é que está no Brasil. Eu não sei como é que o Brasil enxerga. Eu acho que o Brasil enxerga de outra forma. Aqui em Recife a galera enxerga de um jeito. Mas eu acho que no Brasil a galera enxerga mais na resenha mesmo. Do passinho. Essa parada. Apesar da música ser um pouco sensual. Essas coisas a galera fala e tal. Mas é isso. O povo gosta de que faz. Você já é pai? Estou. Tenho duas crianças. Lara e Léo. O casal. E você deixa os dois dançarem? Já dança? É, já dança. Ele e ela já dançam. Quadradinho e o resto. É mesmo? Eles arrasam? Já arrasam. Léo também. Tem um tem dois anos. Outro tem três anos. Mas eles já são contagiados. Aqui é normal. Em Recife é normal a gente ver. As crianças já curtem, já dançam. Inclusive tem crianças já reconhecidas no Brasil dançando passinho. É muito engraçado mesmo. O poder das redes sociais hoje é muito importante. Através do Instagram, isso, o vídeo, essas paradas. Até quem dança acaba tendo mais visibilidade até de quem canta às vezes. O passinho está muito forte, pô. É verdade. Eu gostei muito. Está tão forte que até a Anitta gostou do que você fez. Foi, foi. Você pegou a música de Ludmilla e de Anitta e transformou essa música que até ela gostou. Pois, fizemos um remix. Fizemos um remix do Brega Funk. Eu sempre tentei apostar nos artistas. Já com esse intuito de eles poderem reconhecer a música e repostar e mostrar para outras pessoas. E aí o ritmo, além de eu também ter visibilidade, o ritmo também teria visibilidade. E foi bom, foi um reconhecimento bom dela. Ela pôde dar uma força a um... Ela não dançou... Ela reconheceu minha música, mas ela dançou também outras músicas de alguns parceiros. Eu sou uma música de Dadada, eu sou uma música de Filipe Original também. Aí é só força, pô. Só força para o ritmo. Você recebeu um recadinho por inbox da Anitta? Ou você recebeu um recadinho na sua publicação? Não, eu recebi das pessoas. Não tive um contato assim direto com ela, só quando eu recebi o convite de ir para um show dela e tal. Mas a mensagem eu recebi das pessoas. Ela fez um vídeo, aí foram os portais de Recife, notícias. Meus amigos também mandando. Não esperava também. Tipo, eu fiz um negócio achando que ia acontecer, mas eu não esperava que ia chegar, né? É, porque como já é normal pegar uma música, transformar ela no brega-funk, isso já é muito normal. Mas o artista pegar a música e mostrar isso para o mundo, eu acho que para você foi muito sensacional, né? Foi, foi muito gratificante. Foi um dos melhores momentos da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Foi isso que ela fez aí por mim. Sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores momentos aí. Deu muito orgulho aqui a Recife, a minha família, meus amigos. Foi muito massa. Everaldo Matheus está acompanhando essa live. Um abraço para você, Everaldo, que também é pernambucano, da Recife. Uma das pessoas mais especiais também na minha vida. Ele sabe disso. Um querido, adoro ele. Grande produtor, viu? É. Sim, sim. Grande amigo também. Grande amigo, grande profissional também. Já trabalhei com ele, já tive a oportunidade de me ajudar em muitas coisas, em ideias, em palavras, em muitas coisas. Ou seja, Everaldo, um grande profissional aqui de Recife. Um dos maiores produtores mesmo, sem dúvida nenhuma. Forte abraço aí, irmão. Olha só. Aí tem aqui a Denilde falando. Oi, Elisa, sou sua tieta do TV Fama. Beijos, Denilde. Tem muita gente mandando recadinhos aqui para a gente. Mas, Pato, você, na tua infância, você teve uma infância muito difícil? Ou foi tudo muito fácil, assim? Você chegou já com tudo berço de ouro? Não, tipo, graças a Deus eu tive minha mãe aqui sempre por mim. Me ajudou. Me ajudou nos meus estudos. Eu fui uma pessoa que tive a oportunidade de estudar um pouco. apesar de ser um pouco levada. Mas eu tive a oportunidade de estudar. Isso me ajudou bastante também. Agora, tipo, eu não tive pai. Em muito momento, foi eu e ela. Muitas vezes eu tive que trabalhar. Tive que correr atrás também. Aí eu conheci a música e quis seguir minha história nela. Vi que eu poderia ter alguma coisa nela. Aí comecei a correr atrás. Comecei a fazer amigos. A gravar música. Aí tive que batalhar, trabalhar, tudo. Aí eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi depois mesmo que eu comecei a cantar. Que era pra ver o que eu queria mesmo. Que eu fui tendo família, mulher, filho. E as coisas não estavam tão boas. A gente tinha que fazer sucesso. E o ritmo aqui é muito concorrido. Em Recife é muito MC, é muita gente. A gente só tocava aqui. Aí era muito difícil antes. Mas graças a Deus... Graças a Deus depois da Anitta, depois do remix desse dia Anitta. Deu uma melhorada bastante aqui no meu nome, no Nordeste. Ajudou bastante. Vocês chegaram a passar fome ou não? Não, assim... Eu não posso dizer que eu já cheguei a passar fome. Eu já tive dificuldade, assim, de não ter o que comer. Passar fome é uma parada muito, né? Muito forte. Graças a Deus, Deus não me permitiu isso, assim. De eu ter que passar... Mas eu passei por muita dificuldade na minha vida. De eu precisar de amigos, de eu precisar de família. Minha mãe também. Mas graças a Deus, hoje a gente consegue ter uma condição. A música também me dá uma condição de vida... Não de ser rico, mas de pelo menos de eu colocar uma comida na minha mesa. Dar uma força na minha família. Isso que é importante. De eu batalhar pra eu chegar lá, né? O brega funk não deixa de ter uma resistência, né? Pra tantas comunidades. Mas muitas pessoas, muitos MCs, eles vêm dessa dificuldade. Muitos MCs mesmo. Eu também venho dessa dificuldade. Mas, assim, não tô nesse ponto crítico aí, entendeu? Mas, tipo, muitos amigos meus... Eu tenho muitos amigos que vêm de dificuldade mesmo. Agora com a pandemia. A gente tá sem fazer show aqui em Recife. Não tem como a gente fazer nenhum show. Porque a gente toca em casa de show. A gente não toca em barzinho. A gente toca em casa de show. O público quer dançar. O público quer se acudir e tal. Entendeu? Aí acaba sendo... Tá meio difícil pra várias pessoas, né? Pra vários amigos aí. Tá difícil pra caramba. Pra mim também. Mas com a família em Deus, eu vou voltar ao normal. Nesse momento aí de pandemia que tá difícil, como você falou de fazer show, parou tudo desde março. Por causa da pandemia do coronavírus. E aí, no caso, vocês... Só baixa um pouquinho o teu telefone. Um pouco, Pato. Isso. Pra gente ver isso. Por causa dessa pandemia, aí como vocês conseguiram, como você conseguiu sobreviver? Como você está conseguindo sobreviver? Bom, como conseguir... A gente... Assim, a gente consegue ter os direitos de internet através da UBC, através da ONRPM, que são plataformas que divulgam o nosso trabalho pra todas as plataformas digitais. e rendem um percentual de dólar e tal, que a gente transfere pra real. Aí, devido aos acessos, nosso trabalho e tudo, a gente consegue ter essa grana, entendeu? Entendi. Então, a internet é um valor que dá pra gente se sustentar, entendeu? Hoje você se sustenta só da música. Não tem um outro trabalho a parte. A internet tá meio fraca, né? Tô aqui no salão do colega meu. Não tem problema. Hoje você consegue... Hoje eu só vivo só de música. Eu só. Tem uma loja aqui também, no salão do colega meu, uma loja de roupa que a gente vende e tal. Mas hoje em dia eu trabalho só com a música. Que legal. E a música... E você já revelou outros talentos também aí, de Pernambuco? Tem um menino... Tem um colega meu que a gente tá lançando agora. O nome dele é João Ventura. A gente tá trabalhando ele, moleque humilde também, de família. Acredito muito nele, no potencial dele. João Ventura tem uma voz muito bonita também. Assim, eu lembro de eu ter gravado com muita gente no começo. Muitos MC que já pediu pra gravar comigo. Eu lembro de eu ter gravado. Tudo isso, entendeu? Entendi. Mas já teve artista aí famoso, daí da cidade, que já te disse não e depois voltou atrás? Não, não. Não assim, não. Acho que não. Graças a Deus aqui eu tenho grandes amigos aqui em Recife. Tipo o Ned Verde, Dada Boladão. MC Tocha. A maioria das minhas parcerias sempre foram bem feitas. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema assim, não, de parceria, não. É porque é difícil levar um não, né? É, não, mas acontece. Acontece. Hoje é aniversário do meu irmão, Ned Verde. Quero também desejar o parabéns a ele. Acabou de entrar. Ah, ele tá aqui? Ele tá aqui. MC Nend Verde, é isso? É. Nend Verde. Pode ser assim? Fala. E MC Nend Verde. Talento brabo também. Reconhecido no Brasil também. Talento brabo, moleque bom também, de coração bom. Parabéns. Vamos qualquer dia, então, entrevistá-lo também, se Deus quiser. Vamos sim, vamos sim, vamos sim. Vamos arrasar. E não existe uma vontade de vir pra cá, pro lado de cá, São Paulo, Rio de Janeiro, tentar fazer uma turnê por aqui? Tenho sim, tenho sim. A gente foi... Eu fui pra São Paulo agora através da Love Funk. Quero agradecer também ao meu parceiro Eagle Play pelo convite, que fez esse convite pra gente. E a gente foi, gravou um trabalho na Love Funk, que hoje é a segunda maior produtora do Brasil. É uma produtora sócia da Condizilla e tal. E foi bem prazeroso também poder conhecer São Paulo. Uma cidade gigante. A música também aí batendo forte pra caramba. tudo diferente, com outro mundo, outro mundo, com certeza. Rio de Janeiro ainda não conheci, não. Mas pretendo. Rio de Janeiro ainda não conheci, não. Mas pretendo. Legal. Vai gostar também do Rio. Agora, me fale uma coisa. Que tal jogar uma proposta, então, de fazer uma gravação com a Anitta? E aí? Seria um sonho, né? Era um sonho realizado. Já jogou com ela, hein? Eu ainda tenho esse sonho. Não, estamos trabalhando, né? Vamos trabalhar. Tenho alguns contatos. Meu amigo César, que trabalha com ela diretamente também, que me ajudou muito no contato com ela. A gente trabalha de vez em quando. Eu mando umas músicas, tento um remix, entendeu? E vamos trabalhando devagarzinho. Ah, então existe um sonho de gravar com a Anitta, a princípio. Com certeza. Uma composição minha, minha e dela. Algo bem original, entendeu? Algo que não fosse assim, que eu pegasse e colocasse. Algo que fosse meu e dela mesmo. Você já escreveu algo pra ela? Assim? Essa vai ser pra Anitta. Eu vou entregar pra ela quando eu encontrar com ela. Ah, assim. Pra pegar assim, não, né? Mas eu acho que eu faço na hora. Você faz assim música na hora? Se eu me encontrar com ela, com certeza ela vai ser minha inspiração. Entendeu, Lissa? Fazer na hora. Entendi. Você está solteiro ou está casando? No momento eu sou solteiro. Estou sozinho, estou procurando um amor. Então, por isso, a sua inspiração hoje é a Anitta. É isso? Ela é uma das, né? Ela é uma das. Por tudo que ela é e por tudo que ela fez também na música, sem dúvida nenhuma. É a minha música inspiradora, né? Que ótimo. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. E vai vir música nova por aí ou não? É, eu estou preparando um CD novo. Acho que meu próximo lançamento vai ser um CD das Faixas Inéditas, Brega Funk, junto com o Trap também, que é um ritmo que também eu curto muito. Aí vamos misturar para ver se o Brasil aceita melhor, entendeu? Fazer essa mistura. E vamos sempre estar lançando músicas novas, clipes novos. Mas o projeto, acho que agora o que a gente vai fazer é esse. A gente está quase no nosso final, porque o nosso bate-papo aqui é rápido. Não dura muito tempo, não, porque as pessoas ficam cansadas, sabe? Mas é muito bom conhecer todos vocês. Assim, é uma delícia. Mas eu queria que você me explicasse uma última coisa. Qual a diferença do funk para o trap? Porque muita gente mistura, né? Mas assim, o funk, o funk é um ritmo mais... O trap é um ritmo que já vem do rap, né? O trap é um ritmo americano, que ele vem do rap, daquela batida da América. Se eu não me engano, vem da região de Atlanta. É uma região que quis fazer sua parada, mais ou menos, enfim. O funk é um ritmo, acredito que é um ritmo brasileiro, que é inspirado na batida de fora. Mas eu acho que o funk, eu acho que são duas linhas diferentes. O que a rapaziada compara mais é o trap com o rap. Entendi. Mas eu acho que o funk para o trap tem uma diferença grande aí. E você curte mais o funk do que o trap? Ah, curto os dois, curto os dois. Curto o brega funk, o trap também, a gente gosta bastante. Me tiro referência de música latina, Bad Bunny, Anoel, Osuna. Esses artistas que eu gosto bastante também. Ai, que ótimo, então. Então, olha, muito obrigada. Adorei Pato Problema. Eu não entendi o porquê do problema, mas... O problema era porque era um... Quem quer dizer o porquê do Pato e de problema? Quem foram essas pessoas? O Pato era por causa... A galera falava por causa da boca, que era meio um bico de Pato. O problema era o bode que a gente tinha aqui, eu, Mure, Dadana, Diveri. Aí a menina dizia que a gente era o garoto do problema, a menina falava. Eu não entendi o porquê do problema.